Música Não o fazes a mais sofrer Desde pequena, de flores sem agotar Onde que és que é que és por de mar Ninguém tendia uma pequena malucaira Que é que eu tinha por do lado da fronteira A sua chique não terá alguém do mar Não me digas que irão-te casar Por um público essencial Daquela caixa de construída parental Oh, 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 chique Oh, oh, chique Oh, 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 chique Oh, 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 chique Da buscá legsem ra bonita Ba-ba-ba... Ba-fauna Ba, ba-ba-ba... Fala, fala, fala O meu vento vai em volta ao sanguento Oh, Chico, oh, Chico Onde tu pode te nascer? Oh, Chico, me Chico Não me faças mais, nome é Hagash Mas Não me faças mais Primeiro vim capsar Há dias que estou a te parar Vim a dispersar Colas a única merção Eu sinto o teu momento de lá Digo na saudade No leito da confusão Eu faço-te só de imaginar que eu te vou encontrar Eu só vi outro coração E falo-te de mim, eu falo-te de mim Eu tenho que ter um monte de amarelo E se eu estou me enrolar, eu tenho que ir Eu falo-te de mim, eu tenho que responder Por ele me verás E se eu estou me enrolar, eu tenho que ter um prazer E se eu estou me enrolar, eu tenho que ter um prazer E se eu estou me enrolar, eu tenho que ter um prazer E se eu estou me enrolar, eu tenho que ter um prazer E se eu estou me enrolar, eu tenho que ter um prazer E se eu estou me enrolar, eu tenho que ter um prazer E se eu estou me enrolar, eu tenho que ter um prazer E se eu estou me enrolar, eu tenho que ter um prazer E se eu estou me enrolar, eu tenho que ter um prazer E se eu estou me enrolar, eu tenho que ter um prazer E se eu estou me enrolar, eu tenho que ter um prazer O que é isso? A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Obrigado. 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 Porque não, não perco Se me mexer no pilão O perigo é chegar no perigo Até chegar no perigo Até chegar ao vento O teto, o teto, o teto, o teto Noites dá muito, muito fria Porto feliz, também há pneumonia Ai mulher, como nessa condição Gosto triste, virá uma tentação Não me elevar o sul da cor Muitos perigosos Trazem tudo o tempo Até chegar no perigo Até chegar no perigo Até chegar no perigo A noite dá um mundo muito fria A cola sem estuda, pega a mulher Parece uma falha, cultura de agir Com o marido, troca no dia, som Com o calmo e com o mal Com o brilho, uma tira, som emaveço no deserto Estudo, efei, não fiar na onda Com o brilho,ion, se joga Com o brilho,ion, se nega Com o brilho,ion, se nega Com o brilho,ons Efei A música que chama-se When the Slam goes down, do Artecnópolis. Esta chama-se Calmento Maltos, Boiton Lega. E seguida, vamos interpretar como Bebby Lega, Tua Lega. A música que chama-se Calmento Maltos,como, e o que? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Obrigado. 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 Agora, esta música... Nós ouvimos esta versão... Esta versão é muito conhecida. Nós ouvimos esta versão... Uma versão diferente desta versão. Ou seja, as pessoas vão descobrir qual é o refrão. Uma versão diferente. De Nós ouvimos o homem... Com pickedido... Com o tipo, E o menos eu somar Tu és mal E eu vai Eu somo atrasa Nem um dor E tu espinho De atacar Mas a minha dor Filho Não há Não és dole Eu mereço Eu mereço Não é só o que eu sou muito mais Não é só o que eu minto, não é só o que eu falo Só o que eu não confio Não é só o que eu falo Só o que eu falo Sou o que eu falo Mas pra mim eu sei Eu sou uma revés Tu não dás E eu não dás Apenas vez em mim Uma fonte de prazer Prazer A ti Muitas vezes Não é só o que eu falo 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 Obrigado. 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 Chorei, chorei. Quando você sempre foi chorar. Chorei, chorei. Agora que volto a chorar. Chorei, chorei. Música É só uma história de amor Chega aqui na porta Descordura e vem a dor que já está na hora Que a gente se encontrar e se morrer Mais onde mora Que a paixão a não desligar Se esvarei no meu lado O sol está me dançando Eu tô cansada de sofrer Eu quero dançar, sentar o novo Eu perdi o seu melhor universo Do que é você Milha de vida Subiratou Salve, frota, amor e paz Vejo a tua Lembro do sonho Doço pra realizar Sinto a noite Pesso em você Lembro como é como amar Quando você se for choro Chore 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 Obrigado. 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 Esta música aqui não toque temos, chama-se A Líder do Respeto, escutou-te-os, como se for. Não é de que não se viva. Em seguida, vamos interpretar os desenhos animais, que eu vou fazer todos. Saúde. Não precisa disso para o nosso tempo. Obrigado. De onde? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?